Não conheço seu nome, ô paradeiro, adivinho seu rastro e cheiro. Vou armado de dentes e coragem, vou morder sua carne selvagem. Varo a noite sem cochilar aflito, amanheço imitando seu grito. Me aproximo rondando a sua toca, e ao me ver você me provoca. Você canta sua agonia louca, água me burpulha na boca. Minha presa rugindo sua raça, pernas se debatendo seu fervor. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Eu me espicho no espaço feito um gato, pra pegar você bicho do mato. Saciar a sua avidez mestiça, que ao me ver se encolhe e me atiça. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. De tocaia fico a espreitar a fera, logo o toro e o bote certeiro. Já conheço seu dorso de gazela, cávalo bravo montado em pelo. Dominante, não se desembaraça, ofegante é dona do seu senhor. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. O dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. O dia da graça, hoje é o dia da graça e do caçador. Onde tu terás um canto Sempre pronto a te abrigar Ele esquecerás de todas as tristezas deste mundo E poderás vir ou chorar A caixa de sol do povo é o coração do mundo Onde o homem dá as mãos Pra viver em igualdade Buscando uma paz eterna Mas lutando todo o tempo Combatendo toda a guerra Onde o homem dá as mãos Onde o homem dá as mãos Onde o homem dá as mãos Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida marca Tragar a dor, engolir a labuta Pai, afasta de mim tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito gorda a porca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil, pai, abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pilé que é o mérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta a cuca Dos bêbados do centro da cidade Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja a vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça perder teu juízo Cale-se Quero cheirar fumaça de óleo diesel Cale-se Me embriagar até que alguém me esqueça Cale-se Disseram que ele não vinha Olha ele aí Disseram que ele não vinha Olha ele aí Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba E como já dizia Galilona, Galiléia Malandro, que é malandro Não bobeia Se malandro soubesse Como é bom ser honesto Seria honesto Só por malandragem, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Diziam também que a terra era quadrada Mas ficou provada que a terra é redonda, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Quem ama Quer casa Quem quer casa Quer criança Quem quer criança Quer jardim Quem quer jardim Quer flor E como já dizia Galilê Isso é que é amor E como já dizia Galilê Isso é que é amor Ai, ai, ai Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba 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 Ai, ai, caramba A CULALÁ Eu sou batuqueiro de Aruanda Eu vi batucar nesse lugar Eu salvo esse povo da Bahia E peço licença pra dançar A CULELÉ, BACULALÁ A CULELÉ, BACULALÁ Eu trago a espada de guerreiro E a branca bandeira de Oxalá No peito a estrela radiante E o grito de paz dos orixás A CULELÉ, BACULALÁ 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 BASTA EU ENCONTRAR VOCÊ A CULELÉ, BACULALÁ 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 Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele, ao leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar O meu coração é o sol, o pai de toda cor Toma em gol, bumba para o mar Toma em gol, bumba para o mar Toma em gol Joga bola, joga bola Tô com dor Joga a bola, joga a bola Joga a dor Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce Corre, chuta, abre espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Da saudade bonita só pra te ver jogar Imbabarauma, homengo Imbabarauma, homengo Imbabarauma, homengo Joga a bola, joga a dor Joga a bola, coro, com dor Joga a bola, joga a dor Joga a bola, coro, com dor Jogador, coro, com dor Chocando Puro condom O Mego O Mego Baparaúma O Mego Baparaúma O Mego Joga a bola, jogador Joga a bola, coro-condor Joga a bola, jogador Joga a bola, coro-condor Jogador, coro-condor Jogador, coro-condor Homem-Gol Homem-Gol Essa aí é a história de Umba para Umba Um ponta de lança africana Um ponta de lança de cedido Umba para Uma Umba para Uma A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não conheço seu nome, ô paradeiro Adivinho seu rastro e cheiro Vou armado de dentes e coragem Vou morder sua carne selvagem Varo a noite sem cochilar aflito Amanheço imitando seu grito Me aproximo rondando a sua toca E ao me ver você me provoca Você canta sua agonia louca Água me borbulha na boca Minha presa rugindo sua raça Pernas se debatendo seu fervor Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da caça e do caçador Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da caça e do caçador Eu me espixo Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da caça e do caçador Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da caça e do caçador De do caça e do caçador Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da graça E do casador A minha caixa de sol É o coração das pessoas Onde eu possa me aquecer Pra lembrar ou pra esquecer Pra viver ou pra sonhar Me encher de pura energia Que dá força ao meu cantar A tua caixa de sol É o meu próprio coração Onde tu terás um canto Sempre pronto a te abrigar Neles que serás de todas As tristezas deste mundo Poderás vir ou chorar Onde tu terás um canto